Bom dia! Como é que tá essa energia? Hoje a gente vai falar de uma prática milenar que ainda pouca gente faz aqui no Brasil e que eu acho que vai fazer toda a diferença pra você, se você colocar em prática até pra você promover essa integração que a gente tem falado tanto essa semana, né? Integrar o corpo com a mente, integrar a agressividade com a sua afetividade o seu ser mulher com o seu ser homem, a masculinidade e a feminidade que estão presentes as duas, tanto no homem quanto na mulher Integrar a razão com a emoção porque essa é uma forma de você integrar você a você mesmo Então, né? Vai ser isso a dica de hoje, tá bom? Só pra quem não me conhece, meu nome é Carolina Silveira Essa é uma série de vídeos chamado King Science que é justamente o que o King Science aqui é de energia vital e o King Science é de clareza, pensamento Então, é uma forma de justamente a gente promover essa integração do nosso corpo com a nossa mente pra que a gente possa desenvolver melhor a nossa pessoa, né? Então, desenvolver as nossas características ser mais a gente mesmo, né? Isso é que é mais importante pra nossa vida a gente poder ser realmente a gente a gente não precisar usar máscaras ou fugir de nós mesmos ou fazer aquilo que a gente não quer simplesmente porque precisa enfim Então, essa questão mesmo de a gente poder realmente se expressar, gente, do jeito que a gente é se entender como a gente é, tá bom? Então, voltando pra essa técnica que eu quero te falar dela hoje a gente vai falar então sobre a meditação Meditação é uma técnica muito realizada no Oriente muito ligada, né? às culturas orientais, às religiões orientais e que hoje tem ganhado um pouco de força aqui mais no nosso país mas que ainda assim muita gente ainda tem até um pouco de preconceito muita gente ainda acha que não tem nada a ver ou que a meditação é uma prática religiosa sendo que, na verdade, ela é usada, sim, por algumas religiões mas a meditação não é, em si mesmo, uma prática religiosa ela não necessariamente tem um caráter religioso por trás tá? Então, o que é meditação? Meditação vem de meditare que é entrar dentro de si voltar-se para si então, quando a gente medita a gente tá voltando pra gente pra dentro a gente tá voltando pra dentro da gente mesmo é um olhar pra dentro de si é um se integrar por isso que a meditação é tão importante nesse processo de integração do ser humano porque a medida que você olha pra dentro de você mesmo a medida que você acalma os seus pensamentos que você volta pra você você consegue ir se entendendo e se percebendo e se conhecendo também ao nível corporal então a meditação, ela não é algo que é só mental ela passa também pelo corpo a técnica que eu particularmente sigo de meditação é da Vipassana talvez você conheça, talvez não mas ela usa uma técnica que eles chamam de plena atenção atenção total então, nessa técnica que a gente utiliza nessa meditação existem outros tipos de meditação também a gente presta muita atenção na respiração então, no começo a gente vai prestando bastante atenção na respiração então, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo e depois, a gente começa a prestar atenção nas partes do corpo então, a gente presta atenção nos pés nas pernas, no joelho, na coxa quadril, abdômen, costas, ombros então, a gente vai voltando a atenção pro nosso corpo e isso é legal, porque quando a gente volta a nossa atenção pro nosso corpo a gente começa a perceber as sensações que a gente passava despercebido então, se você utilizar essa técnica de meditação muito provavelmente você vai perceber uma dorzinha que você nunca tinha sentido você vai perceber um formigamento que você não tinha sentido você vai perceber seu ar entrando e saindo de uma forma como você ainda não tinha sentido você vai ter sensações que você ainda não tinha percebido isso é legal porque você consegue sentir realmente seu corpo você consegue sentir realmente de uma forma diferente do que simplesmente como você faz no dia a dia do como a gente faz no dia a dia então, eu gosto muito dessa técnica existem outros tipos de técnicas de meditação essa particularmente aqui eu sigo mas você pode pesquisar outras, seguir outras que você gosta conhecer diversas outras técnicas mas o mais interessante da meditação é isso é você estar presente ali naquele momento dentro de você dentro do seu corpo existe uma outra pessoa que fala ela tem vários vídeos no YouTube que falam sobre meditação que é a Tânia Mujita ela, inclusive ela fala que meditar é você estar presente no momento então, para ela, meditar se você vai comer, se você vai almoçar e você está ali presente, saboreando a comida sem estar prestando atenção em mais nada somente na sua comida, naquele momento que você está sentindo então, você vai prestando atenção no paladar no olfato, o cheiro que aquela comida tem você olha para a comida e vê as cores então, aquilo ali para ela é também uma meditação você, por exemplo, vai receber um cafuné e aí a pessoa está fazendo carinho em você e você está ali curtindo aquele momento aquilo é meditação meditação é você estar presente por inteiro no momento que você está vivendo e à medida que a gente é importante a gente fazer essas técnicas de meditação digamos assim que sejam mais relacionadas com o nosso dia a dia com outras coisas que a gente está fazendo mas também de a gente parar 5, 10 minutinhos no nosso dia e simplesmente estar presente na nossa respiração deixar com que os pensamentos vão se esvaindo para que a gente possa realmente se integrar na gente e com isso você vai perceber a sua força você vai perceber a sua agressividade você vai perceber a sua docilidade também dentro disso dentro de você mesmo você vai conseguir integrar dentro de você essas potências que você tem e aí você pode aproveitar também aquele momento da respiração que você já deve estar se habituando a fazer 3 vezes por dia como a gente propôs manhã, tarde e noite você respirar fundo prestar atenção na sua respiração você pode integrar dentro de um desses momentos você fazer um momento um pouquinho maior de 5 ou 10 minutos talvez realmente para você ir simplesmente prestando atenção no seu corpo prestando atenção em você mesmo tá bom? então a nossa dica de hoje é essa mais uma vez eu quero te convidar do nosso workshop que vai ser agora em agosto eu estou fazendo um pouquinho mais distante que é para a gente ter tempo de se preparar eu quero contar com a sua ajuda de entrar lá no meu site carolinesilveira.com.br se inscrever na minha lista VIP daí eu vou te mandar um formulário para você me ajudar a responder lá o que você quer nesse workshop o que você espera quais são as dificuldades o que você quer entrar por aqui e ajudar a me sugerir um nome porque eu ainda não tenho nome para esse workshop e aí a gente vai caminhando junto daqui para lá, para agosto para a gente poder fazer um workshop mais voltado para as suas necessidades daquilo que você realmente precisa tá bom? então eu conto com você entre lá, assine o canal assine a lista VIP dê o seu curtido aqui eu preciso da sua do seu resposta do seu feedback para saber se está dando certo se não dá e também para impulsionar para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse material que você tenho certeza que você está vendo que muda realmente abre a nossa cabeça muda a nossa forma de ver as coisas então a gente precisa fazer com que outras pessoas alcancem então a sua curtida o seu compartilhamento faz com que a gente chegue muito mais longe tá bom? então a gente se vê amanhã com mais um Quim Sais tchau, tchau